Música Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV. Acontece no fim desse mês, mais precisamente no dia 30 de abril, o lançamento de Child of Light. Jogo que vai vir totalmente em português aqui do Brasil, e olha só, vai agradar em cheio aqueles que gostam de um clássico RPG com batalhas em turnos. Pois é, fique esperto com esse título, hein? Vai estar disponível via download para Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4, PCs e também para o Wii U por R$ 34,99. Pois é, vamos conferir então um vídeo pra saber um pouco mais sobre o visual e o gameplay de Child of Light. Música Música Child of Light is a 2D RPG set in a fairytale world. It's been inspired by the watercolor art of the Golden Age of Illustration. Child of Light is a playable poem that chronicles the journey of a young girl growing up. It's a coming-of-age story. A story of Child of Light follows Aurora. She's a young daughter of an Austrian duke, and one day she wakes up in the magical world of Lemuria. And her first objective is to return home to her father. During that journey, Aurora will meet a lot of people. She's going to grow as a person from the little child that needs to go home to a young princess that will save the kingdom of Lemuria. The look of the game, it's an anime painting. In general, we really feel to evolve in an illustration complete. The inspiration artistically, it's a lot of old illustrations from the XVIe siècle, as painters like John Bauer, Edmond Dulac, Rackham. We've accentuated a maximum the effect of aquarelles, and also gave the impression of being in a kind of a dream of wake up in the air. It's a very fluid game, very elegant game, which brings homage to the painting of the old illustrations. To bring this look to us, it also allowed us to escape from what we see in the current games. We wanted something very simple, very colorable, and very sweet. It was a whole world to cry, and it was really very, very good. I really wanted to aim for the fans of those classic RPGs console. People like me, for example, grew up a little bit, and now we have families. And the idea was, can we bring those fans to share the experience with their family, their loved ones? And that's how we came up with the idea of having the game playable in co-op. On Child of Light, we're using the UbiArt Framework engine, which is the engine developed in Montpellier for Rayman Origins and Rayman Legends. The art pipeline is fantastic. The concept art is the game art. We just cut it up, and it's in the engine that afternoon. It allowed us to realize the dream of being able to play on a living painting, and see the end of the artist in the game. Just last year, I only had a couple of images, an idea of what the game could be. Today, with the help of the team, the idea became something really concrete, and I'm really proud of what we accomplished. Today, with you, Child of Light, the game will be released on the 30th of April, for Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, and also for PCs via download. But now, let's talk about the launch of Panini Books by Marvel, another one, a tough one, which is already available on Comic Shops and all over the country, the Incredible Hulk, Planet Hulk. Olha só que legal, essa capa com o Hulk, até com essa roupa aí que a gente não está muito acostumado a ver, né? Vou te mostrar um pouquinho aí da arte desse gibi, que traz um Hulk bem peculiar, digamos assim, um Hulk que, na verdade, virou escravo num planeta distante. É isso mesmo que você vai conferir aqui, o novo lar do Hulk, traído pelos heróis aqui da Terra, ele foi mandado lá para os confins do espaço, Golias Esmeralda, com o apelido do Hulk aqui, aterrissou no distante planeta Sakaar, que é governado pelo tirano Rei Vermelho. Ele foi vendido como escravo, os caras começaram a utilizar ele ali como diversão, digamos assim, gladiando, degladiando com outros seres de outros planetas. Mas é claro que ele se sai bem, afinal, o cara é bem forte mesmo. Esse volume reúne 428 páginas para você, e aqui no finalzinho, olha só que legal, a gente tem uma galeria de capas, são várias capas diferentes para você, tem explicações aqui sobre o planeta Sakaar, olha só que legal, sobre a sociedade, tem o mapa do planeta, isso e muito mais. Está sendo vendido por R$99,00, e como eu disse, você encontra nas Comic Shops e livrarias de todo o país. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais Mock para você, aqui na Play TV. Passa aí. E o Mock já está de volta aqui na sua Play TV. Em relação à novidade do mundo dos games, a novidade mesmo, notícia, é que Assassin's Creed, pois é, vai ganhar mais um jogo, né, o que já não é novidade. O jogo em si se passa no lugar, digamos assim, numa época do tempo aí, que isso sim é novidade na Revolução Francesa, em pleno século XVIII. É onde vai se passar Assassin's Creed Unity, que é o nome desse novo jogo da franquia. Vai sair somente para a nova geração, Xbox One, Playstation 4 e também para os PCs. Vamos conferir um teaser, se liga na qualidade do gráfico. Vamos conferir um teaser, se liga na qualidade do gráfico. Tá aí pra você então um pouquinho de Assassin's Creed Unity, esse primeiro vídeo que foi disponibilizado recentemente. O jogo só vai ser lançado no final do ano e muitos outros vídeos com certeza sairão. E claro que eu vou te mostrando aqui no mall, aqui em entrevista com os desenvolvedores. É só ficar ligado no nosso programa. Mas ó, pra encerrar o programa de hoje, se você gosta de Supra Man, você vai gostar desse vídeo que eu vou te mostrar agora. Os caras fizeram um trabalho sensacional e realmente impressiona. Porque os caras pegaram uma câmera portátil, colocaram num drone e olha só o resultado final. Se liga. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga, e os carasẻm. Isso 경찰 e o que fizeram. Não sabemos. Não sabemos que isso se liga, sabe que é? Se liga. Se liga. O데 se elega. É? La coisa antes. O que é isso? Super! Eu estou em pursuit! Superman? É um ano! A CIDADE NO BRASIL 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 I think this belongs to you. My camera. Oh man, my yard. Dang it. Superman. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você faria para acabar com a ordem dos templários? Essa é a nossa pergunta. Mande a sua resposta através do nosso e-mail que é o mock.playtv.com.br Pense em algo bem legal, criativo e mande pra gente. Mas pra você não comer nenhuma bola, entre lá no site do mock. playtv.com.br Entra no site pra você ler o regulamento. Por exemplo, não vale você mandar a sua resposta pelo Facebook ou então mandar pelo Twitter, nada disso. Só vale pelo e-mail. Isso e muito mais, você fica sabendo lá no regulamento. Então não coma bola, leia o regulamento, pensa numa resposta legal. Quem sabe você não leva esse hésio pra casa. Todo mundo quer, ele pode ser seu, hein? O mock de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta nesse mesmo horário aqui na Play TV. Tchau!